Olá amores do meu canal, quanto tempo eu não falo com vocês, estou falando diretamente da casa nova Eu vou mostrar a casa para vocês com calma depois, mas por enquanto não dá tempo E eu ainda estou sem internet fixa, ainda não vieram de estar na internet Então, não liguem para o meu penteado de dia a dia, para a minha cara de jamanta amassada Mas é que eu acabei de voltar do centro, vim do correio e... Chegou meu álbum hair que a senhora mim me deu Ah é, a senhora mim... Gente, isso passou um amor, eu não acredito que o meu primeiro álbum original foi ela que me deu, olha só Que maravilha, então eu tenho que ler o comunicado Senhora mim, master diva de todas as fucking galáxias existentes em todas as cordas dos universos da teoria das cordas Muito, muito, muito obrigado pelo meu presente maravilhoso Eu vou aguardar pelo resto da vida, assim, meu primeiro álbum original, isso significa muito para mim Ela me deu, gente, de presente de um ano de canal, tá? A gente fez um ano de canal, tá em alguns meses aí E ela comprou essa maravilha para mim E eu vou fazer o unboxing para vocês verem o álbum O meu é a versão V... V... Love Se eu não me engano, acho que é a versão V, tenho quase certeza É que eu já não lembro, porque demorou 40 dias para chegar Mas vou pedir minha mãe para filmar aqui Para vocês verem o álbum Ó, Korea Post Até o álbum anda de avião e nós não Né, senhora mim? Fazer o quê? Mas a gente vai andar de avião em breve Ah, gente, socorro Olha o quanto plástico bora para estourar Eu estou tentando ficar aparentemente calma, tá? Com a galera Mas na verdade eu estou com vontade de destroçar isso aqui Ah, socorro, que ansiedade Mentos da Coreia E uma bala chamada polo Pera aí, baixa aí Ah, sim Estou tendo desentendimentos com a staff Ah, meus cards Nossa, a senhora mim vai me matar Card do sugar Eu sabia que isso ia acontecer Oh, God Mentira que veio pôster Socorro, vou dar um treco Ai, Jesus Não vai, não Ah, socorro Ainda bem que eu moro de frente para o hospital O que é que eu estou tendo? Socorro Socorro Gente, gente, vocês estão vendo? Meu Deus do céu Eu vou dar um troço Ui, ui, ui Ah, maridinho, está tão lindo Ah, meu Deus Olha só, gente Que coisa mais maravilhosa Ai, eu vou tomar assim, um cupido Depois Você bota no lugar que você filma direito O que você não está conseguindo filmar? Não, estou filmando Gente, os cards Oh, meu Deus Oh, meu pai Ah, meu card do cookie Senhora mim, você não vai acreditar Mas o card do cookie Veio atrás Do card do sugar Ó, é destino isso, hein É sucesso para o canal Senhora mim, senhora John Ó Juntinhos Robi E Vi Ginzão E Mone E todos os meninos E o de mim Ai, que lindo Agora o álbum Gente É grosso, troca Olha isso Nossa, pegou uma Olha Que belezura Ai, eu estou quase chorando Meu Deus do céu Fica aí a dica Quem quiser mandar presente Para mim, ó Eu quero Wings Eu quero Wings versão G Se alguém quiser me dar Estou aceitando Tá gravando? Tá escrito REC na tela? Hum Uma bolinha escrito REC Ah, tá uma Lá em cima Uma bolinha vermelha Tá, ué Gente Olha que coisa mais linda Que eu vou saber O CD Acho que não há Não Não, é só assim mesmo E aí tira Aqui Aqui vem as notas Aquele diarinho Que se não me engano Na história É o Jim que escreve Na teoria, né Que provavelmente Só quando o meu coreano Tivesse o paper Mega avançado Que eu vou conseguir ler E O foto Book Ah Vocês estão vendo isso, galera Ai, Jesus É demais pro meu pobre coração Ah Foi Ai, tu fica mexendo com ele Rodando pra lá e pra cá Ué, eu acompanho a minha câmera, mãe Mãe Mãe, isso vai sair no vídeo, tá? Morto estou Morto estou Gente Gente Olha esse sorriso Não é a coisa mais linda do universo Olha esse sorriso Olha esse sorriso Ai, meu Deus Perfeito demais Você está fazendo trilha sonora do vídeo, mãe J-Hope O Card do Roby caiu daqui de dentro, gente Ui Ui, tem um monte de coisa aqui dentro Acho que são adesivos Acho, não Tenho certeza que são adesivos Ah, o meu é a versão do J-Hope Ó Roby botou no teu lado Tá bom É o Bias Tá ótimo Ui, o meu é a versão do J-Hope O meu é a versão do J-Hope O meu é a versão do J-Hope Olha o J-Hope Olha o J-Hope Posseidão 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 tá afrontoso, galera Tá manjando dos skates Nossa, gente Muito perfeito o álbum Olha Zeus tá afrontoso também Não tem ninguém que não esteja afrontando nesse álbum É foto pra chuchu, hein É bem grosso o álbum de fotos Que é o amor Senhora amém Aí Bonita O meu irmão de cabelo azul Gente, se esse menino ficar mais branco ele desaparece Ele é muito branquinho, meu Deus do céu Essa criatura não pode nem parar no sol O TT Não é à toa que é o homem mais bonito de 2018, né Olha só Olha que coisa perfeita Eu não sei como é que eles conseguiram botar sete homens tão lindos juntos Era pro mundo explodir com um troço desse, sério Olha, olha Que intenso Jesus A gente que é mulher tem vergonha Porque, né Aqui são as letras das músicas A folha é bem grossinha Daqui pra cá são as letras das músicas Mostrando pra vocês de novo Maravilhoso, perfeito, tudo de bom Senhora amém Melhor presente ever Muito obrigada Cara, esse um ano de canal foi magnífico Magnífico Nós chegamos muito mais longe do que imaginamos Que poderíamos chegar Eu lembro da gente comemorando nossos 50 inscritos Depois nossos 100 inscritos E hoje nós somos uma família de quase 15 mil Nossa, que Que louco isso O fotocard Do Robi Que A versão que eu compro Que a senhora me comprou pra mim É a versão dele Aí vem esse fotocard E vieram Esses Por fora Na embalagem do álbum E as balinhas da Coreia Que eu sinceramente estou com pena de chupá-las Eu acho que eu vou guardar de lembrança Ou vai encher de formiga Não sei Se eu guardar lacrado Eu acho que não O que vocês acham? Bota aí no comentário Se eu chupo a bala Se eu guardo Gente, é isso E o vídeo já está enorme Senhora, muito obrigada Eu espero poder te dar um presente Tão bom quanto esse Em breve Bye, bye Eu volto depois pra mostrar o apartamento Bye Bye Tchau 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 Tchau